Participar de reuniões e transmitir ordens de execução é fácil. Mas estar em pé, quando cai noite, no meio da multidão dos que apertam o passo para encontrar a sopa ainda quente, entre crianças, sentindo o calor de uma mulher, estar em pé, um motor, com o peso da bomba nas mãos, e pensar que três minutos depois, dois minutos depois, alguns segundos depois, devemos nos atirar em cima de uma carruagem. Isso é um verdadeiro terror. E agora eu sei que eu não poderia recomeçar sem sentir todo o meu sangue fugir das leias. Sim. Tenho vergonha. O ponto é alto demais. Devo trabalhar no meu posto. O posto modesto. O único que surgiu.